Olha quem temos aqui, turma, uma televisão LCD. É uma televisão Philips, né, LCD. Eu não mexo nessas televisões. Na verdade, até me dá um certo arrepio de mexer nessas TVs, porque elas são bem... Não, problemáticas, né, mas... Elas são bem frágeis e, às vezes, não compensa o risco que você corre pra consertar essas TVs. Mas, como a pessoa que me pediu pra fazer o conserto é já uma pessoa conhecida há bastante tempo, né, uma pessoa legal, então, eu falei assim, tudo bem, eu vou mexer, eu vou ver se eu consigo, até o ponto que eu consegui, né, consertar essa televisão aqui. Eu não vou ficar com muita frescura pra consertar, mas eu posso, sim, verificar se é alguma coisa mais simples e ver se a gente resolve esse problema. A proprietária, a proprietária, falou que essa televisão aqui, ela não sintoniza, tá? Então, vamos ligar ela aqui e vamos tentar sintonizar alguma coisa. A vizinha de stand-by aqui já apagou, né? Vamos ver o que é esse não sintonizar. Aí, ó, já faz algum tempo que a gente ligou a TV, hein? Nada, já devia ter aparecido um logo, alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Já não tá batendo o sintoma que a pessoa passou com o que eu tô vendo aqui. E isso é um grande problema. Eu não consegui testar na frente da pessoa, né, porque eu fui pegar a televisão num lugar combinado e não pude testar, nem fizemos nada, né? Só peguei a televisão. E o que havia sido me passado é que ela não tava sintonizando. E que a gente pode ver que ela não está ligando. E aí fica assim. O que que aconteceu, né? Entre pegar a TV e ela chegar aqui. Será que ela não tava funcionando mesmo? Funcionava às vezes sim, às vezes não. Problema, né? Problema, problema. E uma outra coisa que essa TV também tem relacionada com a sintonia. Deixa eu... Calma aqui. Não, peraí. Deixa eu virar ela direitinho. O problema é isso aqui, ó. Tá vendo como tá? Bumble isso aqui? Mas isso aqui a pessoa já tinha me falado, tá? O problema inicial era esse, né? Aqui tava... Bumble, né? Provavelmente deve ter puxado com fio, alguma coisa assim. E... Mas que ela não tava sintonizando. Mas o problema de não ligar... Será que de repente não puxou aqui com tanta força que quebrou alguma coisa na placa? Alguma trilha? Alguma coisa? Não sei, né? Vamos ter que abrir, mas isso aqui já é sempre um problema. Eu não sei nem como que... Se vai dar pra trocar essa peça ou como é que vai fazer. Tem que olhar lá por dentro. Porque às vezes achar só essa peça aqui é mais difícil. Não sei se vai dar. Às vezes isso aqui é um varicap, né? Enfim, problema, né? Vamos abrir a TV. Vamos ver o que que tem aqui por dentro. Depois eu vou falar com o proprietário pra ver se ela tinha algum problema de ligar essa TV. Mesmo que seja intermitente. Né? Às vezes a televisão ligava ou não ligava. E ela passou a ligar e a pessoa não tá... Mas vamos lá, né? Bom, olhando a televisão por dentro, né? Não tem nada... Assim, de capacitores pelo menos. Não tem nada ruim. Não tem nenhum ruim. É a primeira coisa que deve se observar, né? Aqui, ó. Tem bons. Mas eu já reparei que essa TV tem um pouquinho de oxidação, ó. Aqui nesse... Componente aqui, ó. Também tem um pouquinho aqui. Eu tinha visto também, ó. Aqui no fotocopulador, ó. Tem alguma oxidação. Mas a princípio, olhando assim, não é nada... Nada muito aterrorizante, né? Eu vou dar uma confirmada, né? Tem que verificar se não tá rompido aí os terminais. Ou alguma coisa do tipo. Eu acho que não. Não parece ser tão profunda. Aqui na parte... Nessa parte aqui, pelo menos, não parece ter oxidado, né? O que já é muito aliviante. Muito aliviante. Esse aqui é o varicap, ó. Tá quebrado aqui. Se ela tivesse ligando, a gente podia ver se a gente conseguia ligar os terras aqui. E ver se ela sintonizava, né? Aí eu conversaria com a... Porque essa TV aqui é uma televisão já antiga, né? Então, não sei se a pessoa tá tão interessada em manter... Em fazer ela, sei lá, gastar um dinheiro. Não deve ser muito barato isso aqui, não. Então... Posso até dar uma pesquisada aí no preço aí, ó. Mas é isso aí, né? O que eu vou ter que fazer? Vou dar uma checada rápida aqui e medir as tensões aqui, né? Porque a gente vai ter que fazer essa TV ligar, né? Antes de pensar em varicap, vai ter que ligar a TV. Ver se eu consigo. Porque agora... Aí fica naquela situação, né? O proprietário, né? Falou que não tava sintonizando. Aqui, pra mim, não tá ligando. E aí eu vou devolver a televisão sem ligar. E aí, né? O que a gente faz, cara? Essas coisas, né? Que acontecem quando você... Tem uma assistência, né? Ou faz um... Faz concertos aqui pela... Com televisão. O ideal é ligar sempre na frente do proprietário, cara. Sempre. A galera tá aí, ó. Já deu uma evolução aqui na TV, né? Vocês podem ver que ela tá funcionando aqui. Não, eu vou pôr sim esse vídeo aqui, véi. Pra vocês sofrerem um pouco também comigo. Pra vocês verem que nem sempre é tão simples assim uma televisão. Às vezes pode ser simples a gente tá achando que é complicado, né? O que que aconteceu nessa TV? Por que que ela não tava ligando? Eu fiz todos os testes na fonte dela, né? Vi que você tinha curto, um resistor aberto. Um monte de coisa, né? Solda fria até. Eu cheguei a ver porque ela tava começando a apresentar algumas soldas frias. Nada resolveu. Então eu fui procurar uma diquinha na internet, né? Quem sabe alguém já não tinha um outro técnico. A gente já não tinha tido essa experiência com essa televisão. Eu achei várias coisas a respeito. Bastante coisa em hardware, né? Ah, diodo em curto, resistor aberto, não sei o que. Mas teve um... Uma dica lá. Que o cara falava que podia ser um problema não no hardware da TV, mas no software. E foi isso que eu fiz, né? O problema era no software. Até eu vou mostrar aqui, ó. Se vocês puderem dar lá um... Entrar lá, pode até dar um like aí pro cara que essa dica funciona mesmo, né? Ele falava, né? Que quando você liga o power e o ledzinho apaga, mas a TV não parte, Parece que você dá um reset nela, né? E foi isso que eu fiz. A televisão funcionou, né? Sinistro. Como que o Rara fez aqui, ó? Ele pegou, ele... Pegava aqui, né? Ele já começa a apertar os botões. Aqui os botões da televisão vão ficar aqui do lado. E em cima é... Começa com volume mais, volume menos, menu aqui do lado, né? E ele vai apertando de baixo pra cima e depois ele volta a subir. Mas pra mim ele funcionou. Só de apertar o volume mais, volume menos e o menu, a televisão já ligou. Eu já testei a TV já, liguei, desliguei. Ela tá funcionando direitinho, tá? Ó, ela desliga. A tela anti-reflexo é uma televisão bem bacana, mas já é bem antiga. Né? É um pouco lenta, a resposta é de 8 milissegundos, né? É uma televisão considerada lenta. Mas ela funciona normalmente. Principalmente pra ver, né? Filmes e... A televisão é uma boa... Uma boa TV. Pra games aí talvez já não seja tão boa. Mas enfim, né? Mas a respeito do conector. É... Eu falei com a proprietária aqui. Essa televisão ela tá no áudio... No áudio e vídeo, né? No AV. Áudio e vídeo. É... Pelo que eu tô fazendo um teste que é o que a proprietária vai usar. Porque a... Essa televisão aqui ela não tem conversor digital. O modelo dessa TV é 32PFL3403-78. Percebe que é 3403-78. Pra ela ter o conversor digital tinha que ser 3403D-78. Eu não sei nem se esse modelo tem com... Com conversor digital de fábrica integrado, né? Eu sei que o modelo 3404 tem um modelo com e sem o conversor digital. Essa aqui não tem conversor digital. Então não vai aguentar a gente mexer no varicap porque vai ser um tanto quanto inútil. A não ser que a pessoa vá ligar mesmo alguma coisa lá. Mas teria que ser alguma coisa assim, um videogame muito antigo, né? Porque até mesmo os videocassetes, DVDs, você tem a saída do áudio e vídeo que você pode ligar nessa TV em áudio e vídeo. Então não faz muito sentido você trocar o varicap. Um varicap, que eu fiz um teste, né? No varicap. Eu não consegui soldar porque ele não pega solda. Ele é climpado, né? Então ele... Não adianta você não consegue soldar ele. E mesmo eu fazendo uma gambiarrazinha ali pra ligar os terras lá, eu não consegui fazer ele sintonizar nem analógico. Quer dizer, nem analógico não. Eu não consegui fazer ele sintonizar os canais analógicos, né? Então tem um problema realmente no varicap. Tem que trocar o varicap. Esse varicap eu ainda não pesquisava na internet mesmo, né? Eu achei de 30 até 50 reais, tem até alguns mais caros um pouco. Mais o frete, né? Talvez achasse... Santifigênio, talvez... Geralmente você acha as placas inteiras dessa televisão, né? Mas a questão é que... Pra eu garantir um preço mesmo, né? O mesmo preço de custo, assim, pra mim. Eu teria que colocar aí pelo menos uns 40 reais, né? Porque vai que não acha na Santifigênio, tem que comprar na internet. Então aí uns 40, 50 reais aí pra... Ficar... Sem susto, né? Pra levar prejuízo aí. Mas eu falei que a proprietária, como não tem conversor digital, Ela falou então que vai deixar assim mesmo. A televisão. Então eu fiz aqui só mesmo um teste aqui pra gente ver. Eu tô sem o áudio, porque o cabo não... É muito curto. Mas eu vou testar ele separado. E... Deixa eu ver se não dá pra ligar aqui, mano. Não vai dar. Agora não vai dar pra ligar. Vou ter que ligar offline mesmo. E... Mas aí é isso, né? Se a televisão não tem conversor digital, então nem... Não vale a pena. Realmente não vale a pena, né? Não vale a pena trocar o varicap aí. Ó, vou ligar o áudio aqui. Tá aí, ó. Deu um jeitinho aqui. Então funciona o áudio e vídeo. A resolução aqui tá meio... Meio zoada, porque... Eu não sei o que acontece, que o Ubuntu ele não deixa eu... Aumentar aqui a resolução. Não sei se ele não reconhece o conversor digital, Mas ele só deixa em 1024. Essa televisão aqui é... É 1368, né? E... Consequentemente fica com a resolução baixa, Fica meio pixel... Pixelizado. Tem um som legal. Tem um... É um efeito de estéreo, né? Tem aqui as definições. Tudo não vou ficar mexendo, acho que não compensa. Mas, ó... Tem controle aí de imagem, de... De brilho, tudo, né? Opa, desliguei a TV. Mas acho que deu pra... Sentir, né? A televisãozinha aí. Então é isso. Probleminha de reset. Não era problema no hardware da TV. Ela não tem conversor digital, Porque ela não tem o final D. É 3403 barra 78. Não tem o 3403D barra 78. Então ficou assim. Do jeito que veio, vai voltar, né? Eu não sei se... Eu não perguntei pra proprietária se tava ligando ou não antes. Aí fica aí, né? Pessoal, tem vários vídeos aí no canal. Vídeos de... Mas geralmente de TVs mais antigas, né? De tubo. Aí pra quem gosta, é legal. Tem playlist, tudo. Dá uma olhada aí no canal. É muito legal. Tem várias TVs, vários problemas. Bem interessante. Tem até alguma coisa de TV de LCD, Mas monitor, alguma coisa assim. Mas é bem pouca, né? Espero que vocês gostem aí do vídeo. Diga o que vocês acham. O que vocês acham da televisão. E eu vou ficando por aqui, tá bom, turma? Até mais um abraço. Valeu.